Fumando uma bomba, whisky pra nós é água Na cinturinha ignorante ela vem dando xerecada Da xerecada me dá cavalgada Da xerecada me dá cavalgada Da xerecada me dá cavalgada Em cima da pica não para, não para Da xerecada me dá cavalgada Da cavalgada, da cavalgada Da cavalgada, da cavalgada